Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, todos sejam muito bem-vindo o canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero fazer um vídeo bem breve para vocês e pedir desculpa para vocês pessoal. No vídeo de ontem pessoal, eu estava abaixando aquele vídeo no Instagram e eu errei e coloquei o vídeo no canal pessoal, eu já estava muito cansada e aí eu não quis apagar porque tinha bastante visualizações, era um vídeo curto. Eu peço desculpa aí para vocês, tá? E eu quero pessoal mostrar para vocês a angola que está no ninho pessoal. Creio que ela já está chocando, eu não fui mais no ninho e nem vi mais os ovos ali. Olha os cocos como é que está bonito, gente, olha a altura daquele pé de coco. Gente, quando a pá carregadeira estava aqui, a gente subia na pá carregadeira, erguia a concha, a gente conseguia colher, mas agora a gente não consegue mais colher. Olha, ele seca e cai sozinho. Aí, se eu não aproveitar, a Rosa aproveita, né? Fazendo os docinhos dela de coco. Então, vamos descer lá antes que escureça, depois que o sol, a petinha ali, gente, depois que o sol abaixa, gente, escurece bem rápido aqui. Ali, gente, a petinha, ó. Ela já vai empolerar, ó. Olha o pescoço dela comprido, ó. Olha lá. Empolerou. Petinha, você vai dormir aí em cima da árvore? Pato dorme abaixado no chão? É ou não é, pessoal? E tem umas angolas que também se apossou daqui também, dorme tudo junto aqui, ó. As bonitas aqui, ó. Tá vendo, gente? E aí, olha, tá o galo lá, tá as galinhas. Ó, olha, tem até um franguinho lá, ó. Hein, bonitas? Bem, gente, ó lá, tá subindo ainda lá pra roça. Veja só, ó. Subindo. Então, vamos descer lá antes que escureça, gente. Eu acho que a ninhada aumentou. E elas, é, fica muito brava pra aqueles cantos ali. Eu vou passar por aqui. E olhando pro chão, né, gente? Olha o cacho de banana, que lindo. Olha como é que tá escuro aqui já, olha. Então, vai dar tempo, sim, de fazer um vídeo bom pra vocês verem aí, pessoal. Olha que lindo que tá o pé aqui, ó. Tem alguém guardando ela aqui, ó. Tem alguém de castigo aí, né? Sim ou não? Aqui quem tá de castigo, ó. Cuidando, gente. Cuidando da ninhada, né? Ah, e aqui tem um cacho de banana madurando. Eu vou pedir pro seu Nivaldo colher pra mim ali. O que eu ia colher lá, naquele campo, eu acho que ele colheu pra ele, porque tava bem quase maduro. Aqui é o macho, gente. Então, vamos aqui. Ó. Foi embora? Não vai, não. Quero ver se... Ai, ela tá no ninho, gente. Eu não trouxe nem um pauzinho pra erguer ela, pra ver se ela tá choca. Ela tá virada pra lá. E aí, ela tá choca. Tá braba, ó. Ai, ai, ó. Tá braba? Ixi, olha os ovos. Tá aparecendo ali, ó. Hum. Bonita. Tá chocando. Vamos ver. Ah, nunca chocou, né, gente? Agora tá aqui no meio desse mandiocão chocando aqui sozinha. Vocês lembram aquela árvore ali, gente? Lembra? Tinha uma delas chocando ali, que o cachorro deu à noite, né? E tem um inscrito no canal, eu esqueci o nome dele. Ele me avisou que não é pra tá vindo muito aqui no ninho, porque atrai bicho. Eu... Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque ele... Sabe das coisas, né, gente? Eu já sei que os bichos gostam... E vem pelo cheiro mesmo. E agora eu vim... Agora eu só vou vir olhar quando ela tirar os bichinhos ou subir pra cima, né? Eu só vim mostrar pra vocês que ela imperreou. Também não sei o dia. E não sei quando que os... Os menininhos vai... Vai chocar, né, gente? Aí agora que eu não sei. Olha. Tá tão bonito o bananal, gente. Olha, as mandiocas tá cobrindo eu e as bananas aqui no meio. Mas olha, um cheiro tão gostoso agora à tarde, gente. Mas eu tô me enchendo todinha de picão. Queria ver se eu achava um cacho de banana nanica madura. Mas eu acho que tá tudo verdinho. As bananas madurou quase tudo no inverno, porque quase não fez inverno. Aí elas madureceram todas junto. Muita banana aí. Muitas bananas galinhas comeram, né, gente? Então, eu tô aqui no meio da parreiral da banana nanica, ó. Mostrando aqui pra vocês. Deixa eu ver se esse cacho aqui não tá bom de cortar. Tá, não. Eu vou sair do outro lado de lá, porque no meio do bananal lá tá escuro já pra mim passar. As mandioquinhas aqui tá bonita, olha. Aqui no meio ainda. E essas mandiocas, gente, foi o Vantuir que plantou ainda. Já vai fazer um ano, viu? Pra lá tá bonita as mandiocas. Bem fechada. Mas pra cá, porque ali tem sombra. O sol, gente, não deixa nem as mandiocas sair mais. Não tem. Um bananal grande desse não tem nenhum... Não tem nenhum caixa de banana madura. Mas tá bom. Agora, as bananas pratas, sempre, sempre, sempre que você vem ali, tem banana madura. Vou dar a volta por aqui. Vou sair aqui. Olha que bonitinha. Casinha toda comida. Olha só. Tá casinha comida. Deixa ela aí, coitadinha. E eu saí aqui no meio das mangueiras, gente. E essa mangueira aqui, gente, tem umas mangas tão gostosas. Eu colhi uma pra comer, ela apodreceu. Ainda bem que eu achei uma aqui boa no chão, ó. Olha, arrastou, olha só. Que coisa mais linda. Nossa, que tamanho de uma manga, gente. Olha isso aqui. Que manga... Ali deve ter manga boa no chão, mas eu não vou lá, não. Olha isso aqui. Dá pra fazer aqui um sorvete bem bacana. Eu acho que eu vou ali ver se eu encontro duas. Dá pra fazer um bom sorvete. Vocês querem a receita, gente? Meu sorvete de manga? E essa manga aqui, gente, ela é bem laranjadinha dentro. Olha, essa aqui tá ótima. Da velha. E elas caem lá de cima rompendo tudo. Tudo. Deixa eu ver essa aqui também. Não. Tá legal. Essa aqui também. Deixa eu dar uma olhada. Hum, presta essa. Olha, o passarinho comeu. Esse lado aqui parece que tá muito bom. É só essas duas mesmo. Muito boa, ó. Essas duas dão um belo de um sorvetão. Então, eu vou pra casa, gente. Já vou aqui deixando vocês também. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? E soube notícia da Maria Poá, né? Que já tá chocando. E agora vamos esperar o próximo capítulo. Não é mesmo, gente? Não é mesmo, gente? Esperar o próximo capítulo dela. O que vai ser. Tá bom? Gente, o meu muito obrigado a todos vocês. Tenham uma boa noite. Tenham uma boa noite. Ficam com Deus. Deus abençoe a vida de todos. Já peço pra vocês deixarem aí um montão de like pra mim, pessoal. Pra aí o nosso canal fortalecer cada dia mais. E também compartilhe esse vídeo. Compartilhe com outras pessoas. Nas redes sociais. Com seus parentescos. Com seus vizinhos. Seus amigos. Ok, gente? E aí o nosso canal ficar mais forte. Tá bom? Ficam com Deus. Deus abençoe a vida de todos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.